Vamos lá galera, passo a passo completo pra vocês conseguirem criar um bastão secreto que é exatamente esse bastão aqui ó, bastão de pedra nublado, ataque 60, defesa 30 e vocês vão precisar desses itens aí que eu tô mostrando na tela e vamos lá, a contar da onde? A contar do início do capítulo 2 eu vou acelerar o vídeo, então se vocês se perderem em algum momento aí aí pela própria função do YouTube em diminuir a velocidade do vídeo vocês diminuem a velocidade aí pelo YouTube, tá bom? porque daqui até lá é longe e tem bastante coisa pra vocês fazerem e passos importantes eu vou parar e vou falar o que vocês tem que fazer, beleza? então vamos lá, começar daqui da primeira fogueirinha do jogo vocês vão fazer esse caminho aqui ó aqui é o seguinte, se esse portão estiver fechado pra vocês dá uma vasculhada nessa área depois desse muro tem um boss, né? mate esse boss, mate os inimigos que tem lá pra cima enfim, dá uma vasculhada nessa área até vocês conseguirem abrir esse portão aqui tá bom? abriu esse portão, aqui é um boss tá? aqui vocês vão encontrar um boss na verdade são dois, é um pai e um filho derrote esses boss e aí vocês vão continuar seguindo esse caminho aqui ó eu vou pegar isso Beleza, galera? Aqui já tá o início da nossa jornada em conseguir o cajado. Com o quê? Vocês chegando aqui, vocês vão ter uma interação nessa cabeça de Buda aqui, ó. E vocês precisam localizar o E5 ou E6. Eu acho que é seis cabeças de Buda pra vocês poderem aí sim ter acesso ao bastão, tá? Então, chegando aqui, essa é a primeira cabeça de Buda que vocês precisam interagir. Interage com ela, tá? E continue esse caminho que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mais uma cabeça de Buda aqui pra vocês interagirem. Nós estávamos lá em cima, agora estamos aqui. Mais uma cabeça de Buda aqui pra vocês interagirem. Aqui na frente, mais uma pra vocês interagirem. Não, ela tá ali na frente, tá? É só vocês voltarem aqui e aqui pegar a esquerda aqui, ó. Aqui na frente tem um ponto de descanso. Então, descansa aqui, tá? Pra vocês ativarem até essa... Essa graça aqui. Beleza, ativou aquela graça. Aqui na frente, ó. Tem mais uma cabeça pra vocês interagirem. Beleza? Interage com ela. E aqui na frente tem a última cabeça pra vocês interagirem, tá? Interagiu aqui, vocês podem pegar aqui esse negócio aqui e dar uma viagem rápida ali pra... Pra fogueirinha ali que vocês acabaram de ativar, tá? Pra vocês não poderem voltar o caminho aí todo aí. Belezinha? E aí que tá agora o X da questão, beleza? Vocês vão voltar aqui, certo? Voltou aqui, vocês vão fazer este caminho aqui, ó. Vocês vão vir aqui. E nem tudo são flores, né, meus amigos? Vocês precisam passar por dois bós, tá? Vocês vão chegar nessa área aqui. E aqui do seu lado esquerdo vai ter um pedregulhão grande aqui, certo? Beleza. E aqui na frente vai ter um bós que é de pedra, tá? Um bós gigante de pedra. Derrote esse bós gigante de pedra. Vocês vão precisar passar por ele, tá? É obrigatório passar por ele. Depois que você passou por esse bós aqui, gigante de pedra, né? Vocês vão vir até o pedregulhão que está aqui, né? No meu canto direito aqui. Vai ter um pedregulhão. E vocês vão apertar pra interagir. E vocês vão entregar aí o que vocês forem pegar das cabeças de Buda por aí afora que vocês fizeram o caminho. Entrega pra ele e voilá. Mais um bós pra vocês enfrentarem, tá? E dessa vez esse bós é casca grossa, é gigante e também é de pedra. Beleza? E aí vocês têm que derrotar ele. Derrotou esses dois bós, aí sim você vai ter acesso ao seu bastão, tá? Vocês vão ter que vir pra cá, certo? Qualquer outra viagem rápida aí que vocês tenham. Vem até aqui, né? E aí sim vocês vão conseguir ter a opção de criar o bastão de pedra nublado, tá? É um bastão muito interessante que me dá aí 60 de ataque e 30 de defesa. Beleza pura? Então é assim que vocês vão criar esse bastão aí de pedra muito forte. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.